Oi gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda, eu sou Cássora de Imbres e aqui representando o Clube do Livro Maranhão Estou com a representante da Intrínseca, acabamos de terminar a turnê aqui em São Luís E ela vai dizer um pouquinho como é que foi a sensação do calor maranhense Ai gente, não tem o que falar aqui, é surreal Você vem de São Paulo, aquela loucura, né? Que ninguém fala, que ninguém é aquela correlinha Ai você chega aqui antes, duas horas antes do evento, o pessoal sentado em mim Isso é muito gratificante, não tem preço, a gente fica muito emocionada Faz o nosso trabalho valer muito a pena, faz todo o sentido da gente sair de casa, ficar rodando o país Nesse trabalho, pra divulgar os livros, que eu costumo falar que eu não venho do sonho Não venho do livro, desculpa, eu venho do sonho Isso é uma realização, porque abre tanta porta, tanta possibilidade, né? Livre é um mundo, tipo, é a hora que você chega, você vê essas pessoinhas interagindo E todo mundo querendo te abraçar, te beijar e tirar foto, não tem preço Tipo assim, você é um trabalho de diva, né? Eu tô divando aqui, não tô trabalhando Com certeza! Muito obrigada pela presença Obrigada, gente, eu espero muito mesmo, de coração, que ano que vem a gente não consiga colocar Fazer essa festa boa, gostosa, maravilhosa com você E obrigada pelo recebo Que bom! Muito obrigada também Beijo!